Hoje eu vou trazer para vocês o Mi Clock da Xiaomi Ele é um produto com Google Assistente E tem aí uma telinha para a gente ver algumas informações Nesse vídeo eu vou falar para vocês se vale a pena ou não a compra desses dispositivos Então vamos lá Fala galera Antes então de eu falar sobre o Mi Clock Se é a primeira vez que está por aqui já pensa em se inscrever Ativa as notificações para não perder nada aí quando eu lançar um vídeo novo E também me segue lá no Instagram que eu posto coisas novas todos os dias E se já gostou desse vídeo não esquece Deixe o seu like que isso é muito importante para mim Então vamos lá O Mi Clock é um dispositivo então com Google Assistente Com uma tela né Assim como tem ali o Nest Hub Só que ele é um pouco mais reduzido aí em termos de funções Aqui na minha casa Para quem já me conhece há muito tempo Sabe que eu tenho o Nest Hub Max Que seria esse aqui atrás Ele é de 10 polegadas né Também tem Google Assistente Tem várias funções ali também na tela É um dispositivo sensacional Só que o Google até hoje não trouxe o português Para o Nest Hub Max E também nada para o Nest Hub Aqui o Mi Clock primeiramente eu já vou até falar sobre isso Antes a gente começa a falar sobre funções dele O que que acontece No meu caso assim que eu recebi o dispositivo Ele apareceu tudo em português Só que em seguida já aconteceu uma atualização E aí ele só funciona em inglês tá gente Tanto o Google Assistente quanto os menus na tela Turn on sala E aí é o seguinte Eu postei lá nos stories né Do meu Instagram Falando sobre isso né Que ele não estava em português E muita gente me mandou mensagem Patrick Isso é um bug do aplicativo do Google Assistente Que Por que você tem ali o seu Nest Hub Max Que ele não funciona em português Consequentemente o Mi Clock também não vai funcionar Aí eu falei Pô vou fazer esses testes O que que eu fiz Primeiramente removi o meu Nest Hub Coloquei ele resetado de fábrica E comecei do zero o processo Fiz a instalação Só do Mi Clock sem o Nest Hub Então ele some a opção ali do idioma Pra telas né Também não funcionou Continuou em inglês Aí outras pessoas vieram falar comigo Ah então coloca uma conta nova do Google E configura que também vai funcionar O que que eu fiz Eu peguei o telefone da minha esposa Fui com a conta dela No aplicativo Home Não tem nada instalado Só instalei o Mi Clock Também resetei de fábrica Sempre né E nada do português Show camera Então significa o seguinte Quem já usou ele em português É porque tinha atualização antiga A atualização nova que eu recebi Nada do português O que é uma pena tá E claro Se você tem mais uma solução Deixa nos comentários tá Porque aí eu faço questão de testar Coloco lá no Instagram pra vocês Mostro o resultado sobre isso Outro detalhe que eu gosto também Desses produtos da Google É que a integração por exemplo No caso do Home Assistant É muito fácil Comparado ao Alexa Que você precisa colocar ali uma integração Pra poder funcionar Aqui não O Home Assistant já detecta automático E já tá funcionando Pra gente fazer os controles Além disso né Dá pra gente fazer automações E utilizar o Mi Clock Como um aviso né Assim como a gente também tem ali na Alexa Como tem em qualquer caixa do Google E mesmo ele estando em inglês Os avisos vão ser totalmente em português Porta aberta Porta fechada Então falando dele aqui agora É o seguinte É um dispositivo que apesar desse negócio aí do idioma É muito legal Muito interessante mesmo Primeiramente É uma tela de 3,97 polegadas Vamos dizer 4 polegadas Comparado aí Ao Echo Show 5 Que é 5 polegadas Vocês podem ver que é bem menorzinho A proposta dele Fundamental aí Ao meu ver Seria pra uma Uma cabeceira né Como um relógio Um despertador Por isso até que é Mi Clock Dá pra ser utilizado aí Pra você deixar na sua mesa de escritório Um local de canto Não precisa de nenhum aplicativo da Xiaomi Nem nada disso tá Ele funciona direto no aplicativo Home do Google Assistente Aqui ele tem Dois microfones né Pra gente dar os comandos de voz Pro Google Assistente E no topo São 3 botões né Que seria Volume mais Volume menos E o microfone aí Pra você deixar ele no mudo Essa tela Ela é bem legal Eu vou mostrar pra vocês aí Já todos os detalhes Mas o que eu acho Mais interessante Que eu gosto E gosto muito É que dá pra gente Mostrar as fotos aí Do Google Fotos Assim como tem ali No meu Nest Hub Que fica ali O dia inteiro né Mostrando aleatoriamente Então é muito bom Porque a gente sabe Que hoje na rede digital A gente bate muita foto E no dia a dia Você não vê E isso Eu acho super válido Tá Então vamos lá Que eu vou mostrar Todos os detalhes E o funcionamento Dessa tela Então já estou com ele Aqui instalado A primeira coisa Que vocês podem visualizar né É que você consegue Ver suas fotos Do Google Fotos Aqui nele E ele já vai mudando Automaticamente Você seleciona o álbum E aí Ele vai alternando As fotos Idêntico Ao funcionamento Que tem ali No Nest Hub Além disso Você também pode Alterar Esse papel de parede né Ou então selecionando aí No caso O Google Fotos Como eu comentei aqui Você pode então Selecionar os álbuns E tem as outras opções Pra você mostrar A hora A temperatura E aí tem Algumas outras opções Que ele pode te dar Alguns lembretes De calendário De outras coisas Na tela aí E aqui Você já consegue Perceber né Que ele está Todo em inglês Por causa daquele Daquele problema Que eu comentei aí Sobre a atualização Que ele parou De funcionar em português Depois disso Voltando aqui Inclusive Todas as funções Que você entrar nele Sempre você retorna Arrastando aqui Da esquerda Pra direita Apertando de novo né A gente pode escolher Outros relógios Que ele tem Várias opções E também Cada um deles Você pode por exemplo Selecionar também A cor daquele relógio Tá Aqui tem a opção De Daylight né Que ele vai mudar O relógio Conforme o horário Aí Do dia Além disso A gente também Tem aqui Se você arrastar De cima pra baixo Você tem esse menu Que ele tem Algumas opções Por exemplo Primeiro Você configura Um alarme Como um despertador Então aqui tem Qual o horário Que você vai querer Que ele Te acorde né Tem a opção aí De repetir Ou não Então você pode escolher Quais os dias da semana Que você quer Só que o O alarme toque Aqui Qual o som Desse alarme Tá E aí O Sunrise Esse alarme Que seria o que Então aqui na descrição Ele fala que O Smart Clock né Ele vai aumentando O brilho né Trinta minutos antes E aqui tem A rotina De bom dia Ele vai executar Uma rotina Programada Lá no aplicativo Do Google Assistente né Onde ele pode Por exemplo Falar a previsão Do tempo Mostrar sua agenda E várias outras Informações Até notícias Aqui na tela principal Se você Arrastar De baixo Pra cima Tem um menu Bem parecido aí Ao que existe No Nest Hub né Que seria O brilho né No caso automático Ou você pode fazer manual Tem aqui O volume do dispositivo Aqui é o modo Não perturbe E aqui As opções Do dispositivo A tela principal né Clock Face Mesma coisa lá Que eu já mostrei Display Settings Aqui seria O que ele vai mostrar Enquanto ele tiver Em luz baixa né Ele tem três opções Um relógio Monocromático né Mostrar a clock face atual Ou então desligar A tela né As vezes você quer dormir Você não quer que ele fique Aparecendo nada Você programa aqui Pra desligar a tela Aqui a opção De brilho mínimo Próxima opção Luz noturna Seria o que Sempre que você ativar O modo noturno dele né Por exemplo Pra você dormir Ele vai ficar Em uma dessas quatro cores Pra que Automaticamente Ele vá se desligando né Até Pra te ajudar a dormir Como se fosse As vezes uma luz também De cabeceira Aquela coisa que vai Apagando automaticamente Você seleciona aqui O período que você quer E qual o brilho Que ela vai ser mostrada né A rede Wi-Fi Que ele está conectado Sobre dispositivo E feedback De opções então Nos dois menus Seria isso Você pode então Arrastar para o lado Você tem de novo As opções dos alarmes Se arrastar mais uma vez Você tem aí A previsão do tempo Lembrando que você pode Colocar também A previsão do tempo Aqui no relógio Principal Você pode vir aqui Colocar corrente de temperatura Sempre que você voltar agora Já aparece aqui pequeno né Se você pressionar a tela Na previsão do tempo Aqui tem a opção De música No caso está como Youtube Music Porque eu selecionei Lá no aplicativo Home né Essa opção Mas eu poderia também Escolher aí O Spotify Inclusive Se você mandar tocar O som dele Não é dos melhores Até porque É um dispositivo Simples Para colocar ali Do lado da sua cabeceira Para ouvir uma música Mais baixa Ou mais simples Mesmo E você tem aí A capa do disco Se pressionar de novo Volta na música Se arrastar mais uma vez Aqui depois das músicas Você tem aí O seu calendário Uma coisa que eu acabei Pulando é o seguinte Nesse menu Ele tem aqui O Play Music Que você pode escutar Qualquer música Tem para habilitar O modo Night Light Essa opção aqui embaixo Também às vezes alterna Para você apagar Ou acender a luz Do ambiente Que ele está configurado E essa tecla aqui Do meio Nesse caso aqui Está como um cronômetro Que você pode habilitar E aí Quando é mais tarde Geralmente a hora de dormir Esse botão aqui Central Ele alterna aí Para por exemplo Executar a rotina De boa noite Onde por exemplo Você pode Dimerizar a luz Do seu ambiente Ali automaticamente Ele colocar sons Para dormir E etc Que são funções Do próprio Google Assistente Um outro recurso Que é interessante Nesses dispositivos Da Google É que a gente pode Fazer casting De áudio Para esse dispositivo Por exemplo Eu estou aqui No Spotify Você pode vir aqui embaixo E selecionar Na sua lista De dispositivos O MeClock E ouvir uma música Mas é o seguinte Infelizmente Ele não funciona Igual a um Chromecast Ou um Nest Hub Que você pode Transmitir qualquer coisa A partir aqui Do seu telefone Por exemplo Se eu selecionar aqui Um canal De televisão Qualquer Se fosse por exemplo Num Nest Hub Ou num Chromecast A gente poderia Vir aqui em cima Né E selecionar No caso O MeClock Para que Aquela imagem Fosse transmitida Para ele Infelizmente Isso não funciona Eu testei aqui Nesse caso No aplicativo Do Directive Go Vou mostrar Para vocês aqui No aplicativo Da Disney Plus Então por exemplo Eu venho aqui E vou transmitir De novo para o MeClock Ele demora um pouco Mas está ali Infelizmente A única coisa Que vocês viram aí Que ele mostra É o áudio Então seria Para a gente Transmitir o áudio A partir de um aplicativo Qualquer Por exemplo Eu vou testar aqui Agora pelo Netflix Vou tentar transmitir Também E aí no Netflix Ele nem aparece Para a gente transmitir Tá Então isso é uma pena Né Poderia Ter essa opção Para a gente Transmitir qualquer coisa Claro né A tela é pequena É ruim de assistir Tudo bem Mas A gente poderia Por exemplo Assistir um programa De TV Igual por exemplo Pelo Directive Go Assistir até um filme Se ele coloca Se você colocar ele ali Na sua mesa De trabalho Por exemplo Mas é uma pena Ele não funciona Dessa forma Tá Então é isso pessoal O que que eu achei Do MeClock Primeiramente Eu acho que eu não preciso Nem comentar Que eu já citei Lá no início do vídeo Problema do português O Google Infelizmente E mais uma vez Perdeu E perdeu Muito Por não Deixar o português Porque já tinha E não tem mais Então É um pecado Isso aí Fora É isso O som É bem básico A qualidade do som Não é das melhores Claro Até porque É um dispositivo Para ser algo simples Para você ouvir Uma música Baixa Então não é nada demais A qualidade da tela É sensacional É espetacular Eu acho que O que eu senti falta É que poderiam ter Mais recursos Para a gente Comandar Os dispositivos Da casa Nem que fosse Um menu Para a gente ter Acesso aqui na tela Infelizmente não tem Vocês viram aí Que Às vezes Ele mostra Para a gente mudar A luz do ambiente De onde ele está E isso É algo que eu senti falta Principalmente Por não ter o português Então você tem que dar Comandos de voz Em inglês Vocês viram Que dá para integrar No Home Assistant Então a gente pode Utilizar ele Para dar avisos De voz Baseados em automações Bem legal Assim como Todos os dispositivos Da Google E o visual É um aparelhinho Muito bonito Então Para quem não liga Para o inglês Eu acho que vale Sim a pena Eu espero que eles Mudem e voltem Atrás E coloquem de novo O português nele Mas enquanto isso Infelizmente É dessa forma Que vai funcionar Tá bom Então é isso pessoal Se gostou Não esquece Deixe o seu like Você me ajuda muito E se a primeira vez Está por aqui Já se inscreve no canal Abraço galera Até mais E tchau